Fala! Rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui para o segundo dia seguido desse quadro que é tão novinho, mas já tão querido por mim, o Tá Ligado, né? O Tá Ligado que para mim virou quase vírgula, todo final de frase tem um Tá Ligado, se transformou também num novo programa, num novo quadro aqui do canal, eu convido vocês a participar de mais um Tá Ligado, Tá Ligado de número 02 e alguns podem até ter estranhado a capa ali, a thumbnail, que eu botei a foto da torcida do Pearol e hoje torcida vai ser o tema do programa. Torcida vai ser o tema do programa, não tem resenha, tá ligado? Por que torcida vai ser o tema do programa, Tiago? A gente já sabe se vai ter torcida na Arena da Baixada no jogo de volta, não é isso. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o jogo de lá. Torcida dos caras. Atlético vai para Montevidão encarar um batalhão de 16 mil uruguaios descontrolados para apoiar o Pearol, sabe? O Atlético que já foi para lá e já ganhou muito bem, como foi na Sul-Americana de 2018, né? Mas vai ser mais um elemento para esse jogo que eu bato na tecla e tento conscientizar a torcida. É um dos jogos mais importantes da nossa história, sabe? E esse jogo especificamente contra o Pearol, eu acho que ele tem um elemento muito legal porque a gente está pegando o time da moda. O Pearol, entre todos os outros concorrentes, que eu também acho que são bem fortes, Bragantino, Libertar e Atlético, acho que ele está em mais evidência, acho que ele está vivendo uma história muito legal também. Não vou fazer pouco caso do Pearol, está vivendo uma história de conseguir se reerguer depois de várias temporadas, sendo um mero coadjuvante no futebol sul-americano. O Pearol sempre quer uma camisa muito forte e, repito, deve ter a presença do seu torcedor nessa semifinal com o Atlético. Eu também acredito que o Atlético vai conseguir botar alguns torcedores na área da Baixada e vai ser muito importante para a nossa equipe, mas eu não estou aqui para falar bem. Eu não estou aqui para destacar, não estou aqui para exaltar a presença da torcida, muito pelo contrário. Eu estou aqui para questionar e, cara, abordar aqui com vocês e levar em consideração que ela pode ter um efeito reverso muito interessante, sabe? Principalmente para os caras. Principalmente para a equipe do Pearol. Então vamos começar a conversa e separar em duas partes, né? Por que o Pearol pode sofrer com a pressão da torcida, com a pressão dos 16 mil torcedores e como o Atlético pode ter o antídoto para esse efeito reverso? Tanto no jogo de ida, onde vai ter uma torcida contrária, uma torcida adversária, quanto no jogo de volta, onde pode reencontrar o seu torcedor. Então, tá ligado? De número 2, o assunto é a torcida, tá ligado? Então vamos lá. Como o Pearol pode sair prejudicado desse cenário? A gente tem que levar em consideração o seguinte, primeiro de tudo. O futebol uruguaio é muito tradicional. O futebol uruguaio talvez seja o país, assim, que mais se gosta de futebol na América do Sul. É um país desse tamanho, mas muito pequeno mesmo, que revela a quantidade de jogador que revela. De vários níveis. A gente pode falar desde Soares e a Cavani, até Teranze, até Rascaeta, sabe? Até Petancur, até Estuane, os jogadores que atuam no futebol europeu. Então, a vivência do futebol uruguaio é muito intensa. Aí eu te faço uma pergunta. Qual foi o último grande time uruguaio que você viu disputando Libertadores, que você viu disputando Sul-Americana? Ah, você não lembra? Pois é. Tem muito tempo, tá ligado? Tem muito, muito, muito tempo que a gente não vê o futebol uruguaio aparecendo tão evidenciado. Talvez em Copas do Mundo, onde o Uruguai sempre faz um papel legal, sempre muito competitivo, mas de clubes, puxando pelo menos pela minha memória, eu citaria o defensor de Arrascaeta e de Felipe G2 como esse time que se sobressaiu. As campanhas extremamente medíocres que Nacional, que Danúbio, que o próprio Perol, que o próprio defensor vem fazendo assim nas últimas temporadas. E quando eu falo medíocre, não é uma tentativa de ofensa. É realmente, são anos que vêm ficando na média. Chega ali até as oitavas de final, é eliminado em fase de grupos. Então, no final das contas, o que eu quero trazer para vocês, o que eu acho que a grande pressão é o futebol uruguaio enxergar uma geração muito talentosa desse time do Perol, uma geração que vem da base e não nasce a todo momento, com a possibilidade de botar um clube uruguaio novamente numa final continental. E o principal detalhe que a gente vai falar, você sabe qual é? Não serve? Final no Uruguai. Então, cara, os caras querem o máximo disputar essa final em casa. Aí você leva em consideração, porra, o Augustin Canóbio. Pode ver a mãe dele no estádio vendo ele ser campeão. Você acha que os caras não querem viver isso? Querem viver pra caralho. Mas eles vão ter que passar por um atlético que é muito difícil. Aí você tem uma pressão por parte dos torcedores de, cara, a gente quer viver esse momento, a gente confia em vocês para viver esse momento, sabe? E no final das contas, eles vão se autocobrar muito. Acho que é o primeiro ponto. O peso de um futebol uruguaio todos nas costas de um time que a gente sabe que é muito jovem, né? Eu vou contar um relato pra vocês que eu vi no documentário que saiu do título da Libertadores do Palmeiras. Inclusive indico, acho que o torcedor do Atlético até gostaria de ver o Rony ali sendo relevante, Veiga, o Everton. E o Abel, ele conta uma passagem que depois de ganhar do River por 3x0 fora de casa, ele acaba indo pro CT, né? O jogo no Palmeiras ali, o jogo no Allianz Parque. E ele vê a torcida fazendo uma recepção muito sinistra pros jogadores pra saída do CT, do Palmeiras, da Barra Funda, até o estádio. E ele não gosta daquilo. Ele fala, cara, esses caras estão botando uma pressão no meu grupo de jogadores, que é um grupo jovem, um grupo de Patrick de Paulo, um grupo de Danilo, um grupo de Wesley, um grupo de Gabriel Menino, que esses jogadores eles não estão acostumados ao longo da trajetória, sabe? O Palmeiras foi um time que não tá acostumado, assim como o Perón não é um time que ele tá acostumado. Que também tem uma equipe muito jovem, mas também tem uma equipe que é muito talentosa. Então, nesse contraponto, talvez jogar esse peso todo nas costas desse elenco, que eu acho que ainda nem foi provado a esse nível de exigência, pode ser algo que o Atlético pode usufruir bastante. E no final das contas, ainda existe um retrospecto do Perón contra clubes brasileiros, ainda existe um retrospecto do Perón contra o próprio Atlético, que pode ser posto em prática. Então a gente já compartilhou aqui as pressões que o Perón pode ter, tá ligado? E agora a gente vai falar como o Atlético pode usufruir. Hoje, se você for pegar a escalação das duas equipes, apesar de Kevin Dawson, apesar de Walter Gargano, apesar de Nico, Gaitan, eu acho o Atlético é o time mais diferente. É um Atlético de Santos, é um Atlético de Thiago Heleno, é um Atlético de Nicão, é um Atlético de Terãs, é um Atlético que tem um Paulo Alto Ouro e que é um cara muito vivido e respeitado no continente. Então, no final das contas, para lidar com esse cenário de adversidade, o Atlético está acostumado. O Atlético já... vários jogadores, por exemplo, o Leo Cittadini, já jogaram contra River e Libertadores, já jogaram contra a Boca, já jogaram contra o próprio Perón, contra a Colo-Colo, sabe? Nessa mesma trajetória, se a gente for pegar os jogos do Atlético fora de casa, foram bons jogos, sabe? A gente perde para o meu lugar na primeira fase, mas ganha de Metropolitanos e ganha de Alcas. Aí contra o América de Cali, a gente ganha contra a LDU. A gente faz um jogo extremamente seguro, toma o gol no final. Então, acho que essa maturidade para entender, principalmente, como se comporta fora de casa, um Atlético que já vem mudando a chavinha, já vem tendo uma postura mais defensiva, eu acho que é o contexto confortável. O Peñarol vem de um jogo de extrema dificuldade contra o Fênix no Campeonato Uruguai, porque não consegue ferir a linha de 5. Não consegue, não consegue mesmo. Então, no final das contas, eu acho que está se desenhando um contexto que, passa 15, passa 20, passa 25 de uma pressão intensa do Peñarol, o psicológico vai começar a pesar. A torcida já não está tão moldada para aquele modo de apoio, sabe? O torcedor passou muito tempo fora do estádio. Eu não sei se ele vai conseguir apoiar o Peñarol incondicionalmente, sabe? Então, o Atlético precisa ser maduro para entender também os sinais que ele for recebendo ao longo do jogo, ao longo das reações da torcida. Então, no final das contas, o tá ligado de número 2 é muito importante para a gente destacar. Dois times extremamente talentosos, dois times com jovens jogadores, mas times que vão ter desafios mentais diferentes. Um time vai ter que sustentar a pressão de um país todo, olhando para ele com muita esperança, e o outro time vai ter que sustentar a pressão de um time muito talentoso, mas um time que pode desmoronar psicologicamente um time que está no começo de temporada, um time que já está mais cansado. Então, vai ser um duelo muito interessante. Acho que o jogo vai ser decidido no detalhe, mas acho que essa maturidade que o Atlético tem, se sobressaindo a equipe do Peñarol, é um detalhe que a gente pode usufruir ao nosso favor. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Tá ligado? De número 2 e daqui a pouquinho tem parda usada. Valeu? É nóis!